Música Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Um pasto gourmet servido em tabuleiros. Os germinados que prometem revolucionar a alimentação animal. A forragem verde hidropónica produzida na Quinta da Portelinha está a conquistar os produtores de vacas leiteiras da região norte. O Seleção Agricultura desvende alguns segredos.